Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. Nós vamos começar a semana a todo vapor, depois de uns dias de descanso. Mas nós estávamos preparando para vocês o novo Feminíssima que entra a partir do dia 11 de março. O programa vai estar totalmente repaginado. Cenário novo, vinheta nova, quadros novos, muito mais informação, muito mais interação com vocês. Nós queremos a sua opinião, nós queremos as suas dicas, as suas sugestões de pauta e as críticas também, porque elas servem para a gente melhorar. Passamos então a gente todo esse período preparando o Feminíssima todo novinho, com a cara nova para vocês. O programa agora vai começar e está super bacana, então não sai daí. Feminíssima todo novinho, com a cara nova, quadros novinho, com a cara nova, quadros novinho, com a cara nova. Hora de graça Brenner aqui no estúdio, a nossa arquiteta de plantão, não é graça. E hoje nós vamos falar sobre consultoria. O teu escritório faz o serviço de consultoria também, não é graça? O que seria a consultoria? Boa tarde, né? Bem-vindos, né, Carmen? Super bem-vindo. Que teve uma pausa aí, né, de uma semaninha, né? Não foi rápida, mas deu para botar as coisas no lugar. É verdade. Então, a gente tem que voltar de novo, né, a falar, né, Carmen, já estava até mal acostumada. Mas vamos lá, né, vamos falar sobre a consultoria, né, Carmen? Consultoria. Às vezes a pessoa nem sabe que o arquiteto também faz consultoria. E a consultoria é super bacana, porque a consultoria não envolve obra. É uma transformação rápida. Assim como eu fiz uma transformação no meu visual, vocês já perceberam, né? A consultoria também faz essa transformação, só que é a transformação no lar. Então, seria assim, eu quero dar uma cara nova na minha casa, já estou meio cansada daquelas coisas sempre no mesmo lugar. E eu chamo a graça para me dar uma consultoria. E essa consultoria seriam sugestões, colocações. Vocês botam a mão na massa também ou é só quase que uma consulta? Não, funciona... Como é que ela funciona? É, funciona assim, Carmen. Vamos colocar um cômodo bem usual, né? É a sala. Tanto a sala de jantar... Que é o que as pessoas mais gostam de mudar, né? Eu digo que é a parte mais bonita da casa, né? É verdade. Se tu fores observar, a sala de estar de jantar é onde tu recebe. A alma está ali. Claro. O que não esteja nos outros espaços, mas a sala geralmente é o ambiente, aquele ambiente mais amplo, né? O ambiente que tu gosta que esteja sempre bonito, bem arrumado. Então, geralmente as pessoas nos ligam solicitando uma consultoria na sala de estar e jantar. A sala de estar e jantar é um espaço, assim, que tu... ele tem que estar sempre bonito. E às vezes tu tem um móvel que tu herdou de família, tu tem uma cristaleira, tu tem uma mesa de jantar muito bonita. Tu já tem todos os elementos, né? Que formam uma decoração. Mas tem dificuldade naquela composição. Isso, ou não só a dificuldade, né, Carmen? Tu já tem todo aquele espaço, já, com um bom mobiliário, que é um mobiliário personalizado, um mobiliário de herança. E às vezes tu quer levar aquele mobiliário para outro lugar. Tu comprou um apartamento e tu quer levar aquilo, né? E tu não quer fazer obra. Comprou e disse assim, não, eu quero levar esse móvel, eu quero montar aqui, mas eu gostaria de fazer um projeto com tudo que eu tenho, né? Só que eu não quero obra, eu não quero gesso, eu não quero intervenção. Sim, porque normalmente as pessoas associam, tu chamar um profissional, um arquiteto, a quebradeira, a tu ter que reformar tudo, a tu ter que colocar aquilo que o arquiteto quis dentro da tua casa. E não é nem assim, não é? Não, não. E aí, justamente, tu chamam para fazer essa consultoria, tá? A consultoria, o que nós, profissionais, fizemos? Vamos até o local do cliente, observamos todo o entorno, o entorno é todo o tapete que o cliente já tem, as cortinas, a iluminação, o tipo de cor e nós aí avaliamos tudo. Daí tu vai falar assim, ah, mas olha só, essa minha sala aqui, eu quero mudar, eu quero mudar essa sala, mas eu não quero fazer obra. A gente vai observar um ponto muito legal na consultoria que a gente observa toda a parte do luminotécnico, para saber o tipo de lustre nós orientamos, o tipo de lâmpada, o tipo de iluminação, porque isso é coisa rápida e que não envolve obra. Às vezes tu tem uma sala linda, mas a iluminação não está apropriada, não está valorizando o teu imobiliário. Sim, a iluminação faz toda a diferença naquele cenário, não é? Toda a diferença, nossa, às vezes tu muda assim um ponto, tu coloca um lustre num posicionamento direcionado, certeiro, às vezes tu tem uma mesa de jantar linda, de família, de herança e aquele lustre não está combinando com o que está lá. Então a consultoria, ela entra justamente para orientar, para melhorar o que tu já tem. Não que não esteja bom, porque às vezes tu está cansado já de estar com aquela sala ali, ah, já tem, faz cinco anos que eu estou com esse sofá aqui. Na consultoria, até é super bacana, porque é uma forma de aproveitar e de reciclar o que o cliente tem. Não, e é um olhar novo sobre aquilo que tu já tem, um olhar profissional sobre o que tu já tem. Ah, isso aqui tem valor, dá para dar um destaque maior, esse teu enfeite está super escondido, ele é tão bonito que o dia está fora, não é? Sim, na verdade, nós valorizamos o que o cliente tem, né, Carmen? Porque às vezes, assim, eu fiz uma consultoria para uma cliente que ela tinha um sofá lindo, lindo o sofá. O design era diferente, as formas, o sofá. Só que o tecido não era apropriado para o que ela tinha na sala. O tecido, ele estava já ultrapassado, ele já, o tecido já estava gasto, né? E ela disse assim para mim, olha o arquiteto, o que que tu acha, assim, eu troco esse sofá? Eu disse, não, tu não vai trocar esse sofá. Vamos trocar o tecido desse sofá e vamos desenhar alguma coisa para valorizar esse sofá. Então, o que foi feito? Ela tinha três sofás, tu imagina o custo que ela ia ter. Para trocar, cada sofá, em média, assim, um bom sofá, ela ia gastar uns de 12 mil reais. Um sofá, tu imagina três. Então, o que que nós fizemos? Levamos toda a cartela, nós levamos até o cliente toda essa cartela de tecidos. Claro. Porque nada melhor que estar no local para ver cor, para ver textura. E tudo tem que estar em perfeita harmonia, porque é visual, né? Quando tu entra, tu tem que se sentir bem naquele ambiente. Então, nós levamos todas as sugestões de tecidos. Nós observamos todas as cortinas, se está de acordo, se teria que trocar ou não. Mas a gente sempre vai priorizar o que o cliente tem e vai valorizar. É a economia. A gente vai tentar reciclar o que já tem. Então, se o teu sofá está em perfeito estado, tu não vai trocar. Vamos reformar. Sim. E a mão de obra, gente, para reformar o sofá, né? A Carmen, que você sabe bem disso, né? Não é um custo elevado. É só escolher um bom tecido, levar num bom estofador. Que o estofador faz todo esse trabalho, né? E o acompanhamento de um arquiteto para fazer essa consultoria. Não, isso é fundamental. Eu considero o acompanhamento do profissional fundamental. Quantas vezes a gente entra num ambiente e tu te sente bem, confortável e tu não te dá conta que são aqueles detalhes que o profissional colocou que fazem toda a diferença. Que é a cor que tem uma harmonia com o tapete, com as mesas, com o estofado. As coisas são equilibradas e aquilo te dá uma sensação de bem-estar. E tem outras vezes que tu entra em determinados lugares, que tem peças boas e que fica pesado. É que não foi valorizado. Então, por isso que é importante, não é? A consultoria. A consultoria do profissional. Sim. E o nosso olhar, né, Carmen, na consultoria, ele é muito amplo, né? Porque ele envolve desde a textura, das cores de parede. Se o cliente tem um revestimento na parede, é levado tudo em consideração. Nós levamos em consideração o tapete, porque às vezes o tapete não está de acordo com o que tu tem. Às vezes tu tem um tapete para uma mesa de jantar que ele não é próprio. Ele não tem o tamanho adequado. Então, na consultoria nós verificamos. Na consultoria nós verificamos também a proporção do tapete em relação à sala. Nós verificamos o mobiliário, porque às vezes tem já um mobiliário antigo. Por que não mesclar com o mobiliário mais moderno? Sem dúvida. Fica super bonito e super atual. Essa mistura fica super legal, né? Fica super legal. E diz uma coisa, Graça. Essa consultoria que o teu escritório faz, ele se estende também a estabelecimentos comerciais. Porque nós estamos numa época de início de ano, não é? Onde, às vezes, lojas, restaurantes querem dar uma renovada para trazer uma novidade para o seu cliente, não é? Mas não podem gastar muito. Então, não dá para fazer aquele quebra-quebra. Mas, cada vez mais, as pessoas têm a consciência de que um ambiente bonito, bem iluminado, ele vai valorizar o teu produto. Ele vai trazer uma série de benefícios, não é? Que nem sempre o empresário se dá conta. Então, isso vocês fazem também em estabelecimentos comerciais. Isso nós fizemos. A consultoria, ela tanto abrange a parte residencial. Nós focamos na parte residencial porque é o que mais sai da enferme. Porque as pessoas ainda não têm, assim, acho que o conhecimento que também pode fazer na parte comercial. Porque é um investimento de, o que a gente fala, assim, baraca-tua. Sim, ele é bonito. Se tu comparar com uma obra, né? Uma obra tem todo aquele, o custo, né? Da mão de obra que é caro. Tem que tirar piso. E a sujeira, né? Porque tu tem que fazer gesso, pintar, lixar, trocar piso. E na consultoria, tu não precisa. Não, e fora que vocês têm hoje tantos produtos novos que falassem assim, troca piso. Tem produtos que tu pode até colocar em cima do piso que tu já tem. E que nós, consumidores finais, não temos esse conhecimento, não é? Dessas novidades. E vocês sabem tudo o que está acontecendo, não é, graça? Sim, e na consultoria nós fizemos isso, né, Carmen? Porque às vezes tu chega num espaço, num projeto do cliente, que ele tem um piso de madeira super antigo. Mas a gente valoriza as coisas, né? Porque o nosso intuito não é sair quebrando tudo e fazê-lo com que o cliente tenha um custo alto, quebrando, não é isso. Se o piso ele está bom em perfeito estado, nós até vamos aconselhar que esse piso ele seja reformado. Sim. Não existe M soluções para tu recuperares o piso de parque antigo, o piso de madeira. Nós podemos até mesclar, né, com materiais nobres. Então, assim, a consultoria, ela é fantástica, gente. Às vezes tu tem aquela cortina, que aquela cortina está super ultrapassada, com o varão, né, com aquele reposteiro que não se usa mais. Então, nós chegamos lá, assim, com um custo pequeno, tu consegue fazer toda essa intervenção. E deixar um ambiente super harmônico e aconchegante. Graça. Então, vamos objetivar para o nosso telespectador que ficou interessado numa consultoria. Como é que funciona? A pessoa liga para vocês, vocês fazem a primeira visita na casa dessa pessoa, essa primeira visita tem custo, já é fechado um pacote, ou vocês vão primeiro para fazer uma avaliação? Não, funciona assim, ó, Carmen. Tem todos os nossos contatos, tá? Que você está passando na tela. A pessoa nos liga, marca essa avaliação. Primeiro ela vai nos explicar, ó, temos um ambiente tal, tal. Nós vamos até o local fazer essa avaliação. Não tem custo nenhum no primeiro orçamento. O primeiro orçamento, ele é gratuito. Tá. Até porque a consultoria, ela funciona por número de visitas e quantas vezes nós vamos precisar... Sim, mas essa primeira visita daí não tem custo. Não tem custo, não tem custo. Essa primeira visita é a visita de orçamento, né? Sem dúvida. Nós vamos montar, tudo vai depender do tamanho do espaço, da intervenção e da consultoria. Aí nós vamos montar um orçamento, passamos para o cliente, porque dentro desse orçamento já vai estar um número necessário de visita para a consultoria. Nós levamos já, no momento que fechamos, já levamos todo o material que vai ser necessário para fazer essa consultoria. Como sugestões de tecido, sugestão de cores, sugestão de iluminação. Tudo vai depender de cada projeto, porque cada projeto tem as suas particularidades. E vocês tem que entrar no mundo de cada pessoa. Sim, e nós temos também que saber o que o cliente realmente quer, né Carmen? Porque as vezes o que o cliente quer, as vezes não é bem uma consultoria, né? Nós temos tudo que avaliar. Claro. Porque as vezes tu chega e já é um... já é... não é consultoria, é projeto. Onde envolve mão de obra, tem que quebrar, tem que abrir, tem que fazer intervenção elétrica, aí já não entra na consultoria, tá? Sim, daí já é obra. É todo tipo de serviço. É, adorei. É, e essa consultoria, assim, ó, é muito rápida, tudo depende do que tu queres, né? A gente consegue aí fazer uma transformação em menos de um mês, né? Porque nós temos toda mão de obra qualificada, todos os profissionais envolvidos e tudo pessoal que a gente já trabalha há muito tempo. É isso aí. Gente, deem uma renovada na casa para começar agora definitivamente o ano, porque isso é um incentivo, um estímulo, não é? E para quem tem o seu negócio, não esqueça que aquilo que o cliente quer encontrar é um negócio bonito, próspero e não todo caído, não é? Não, e outra coisa, né? Então, nada como uma consultoria. Aconchegante e seja funcional, que tenha qualidade e o preço, que seja um preço satisfatório, né? Justo, né? Eu acho que isso é fundamental. Graças, super obrigada por hoje. Semana que a gente espera aqui, então. Isso aí, muito obrigada, pessoal. Aguardo vocês lá, entrem em contato lá no site, tá? Liguem. E nós teremos o maior prazer de ir até o local, fazer a visita e passar esse ajustamento. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. E aí Tchau, tchau. Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Che ormai Proteggono questa mia vita Ma senza spiegarmi Perché So at my show on Monday I was hoping someday You'd be on your way to better things Paper dreams honey So now you pour your heart out You're telling me you're far out Not about to lie down for your curls It's not about your make up Or how you try to shape her To these types and paper dreams For now I'm going to skip my breaks I'm going to make me stay Hora da nossa consultora em fonoaudiologia Maria Adelaide Neigreiros Está aqui comigo E que nos mostrou que a fono Ela é pra saúde Mas também pra parte estética E eu achei isso maravilhoso Eu fiquei sabendo que a gente fica com tudo fácil até a língua A gente pode evitar que o tadinho Pode evitar que a bochechinha caia Uma série de coisas não é? Hoje, por exemplo, uma paciente disse que estava falando E saiu a saliva quando ela falava E ela não sabia que isso é a flacidez E ela dizia que eu estou com muito mais saliva Eu estou produzindo muito mais saliva Não, não é isso que acontece As pessoas quando vão ficando com a língua mais flácida A bochecha mais flácida O lábio mais flácida O que que acontece? As pessoas começam a engolir menos vezes E isso faz com que fique mais saliva na boca Então não é que estejam produzindo mais saliva Mas é que as pessoas diminuem a quantidade de adepicção E o que que faz a pastinha perder essa fatiga na boca? Porque ela não tem a contenção oral O lábio, esse lábio que a gente acha tão bonito para botar batom Não é só para botar batom Ele é fundamental para a contenção do alimento na boca Para que a gente não saia cuspindo quando a gente vai falar Então essa apreensão labial é muito importante também E essa apreensão labial Apreensão, prender E essa apreensão labial Tu faz exercícios na forma ou não, né? Exatamente Aonde tu vai manter o músculo Nós temos o músculo do lábio São os orbiculares do lado Nós temos também os orbiculares dos olhos Vamos falar daqui a pouco sobre isso também Mas o orbicular dos lábios Eles nos ajudam a ter Caída E aí nem acontece também com a coisa de ficar Caída Pois é Aí nós temos outros músculos Que são os elevadores da base Que nós trabalhamos Quando a gente trabalha sobre isso A gente está trabalhando musculaturas elevadoras Gomáticos Então nós estamos elevando esse sorriso E tem gente que sorriu para baixo Por que sorriu para baixo? Porque a musculatura que desce Que abaixa O músculo abaixador do ângulo da boca Ele puxa para baixo Então se esse músculo está mais forte E esses músculos elevadores da base O músculo começa E tem gente E tem gente E tem gente Não, mas se já desceu Tem como a gente viver E tem essa situação Não tem como levantar E essa é a grande diferença O profissional que tem bastante experiência Ele olha E ele sabe avaliar Exercícios existem muitos Mas a história de uma pessoa Está descrita na face dela E como ela usa esse músculo A história que às vezes as pessoas Pertem alguns dentes de um lado Ficam mastigando o outro Então elas vão trazendo A musculatura da língua Trabalha mais Fica com uma simetria Não só no sorriso Às vezes as pessoas parecem Que tiveram AVC Porque tem um sorriso que sobe De um lado e do outro não sobe Às vezes é só a mastigação A mastigação O maceta era um músculo super forte Então quando você mastiga Só de um lado Só de um lado Você vai tendo uma desarmonia E isso se expressa também No sorriso O sorriso vai tendo uma alteração Tudo é uma arquitetura Que precisa Um músculo está ligado ao outro Por isso que é tão importante Quando as pessoas paralisam Alguns músculos da face Vai ter consequência Em toda essa arquitetura muscular Então vamos assim Entende bem Aquela pessoa Que já faz a pele De uma maneira preventiva Ela nunca vai ter problema De placidez Na boca Se ela exercitar Essa musculatura Ela permanece Com essa tonicidade E mais E mais Como a pele está ligada ao músculo Ela está grudada no músculo Essa placidez Ela diminui muito Porque o músculo está sendo trabalhado Quando você trabalha o músculo O sangue está vindo Então você irriga de dentro para fora Você alimenta essa musculatura de dentro para fora É incrível, gente Cada vez que a Maria da Lair vem aqui A gente vai se apaixonando Por esse assunto Porque são coisas que Eu, pelo menos, desconhecia E estou encantada Porque eu sou muito a favor De coisas não invasivas Para a questão estética E eu acho assim Que não só a questão estética Mas a questão de saúde Que a Maria da Lair trata Acaba tratando as duas coisas Exatamente Com alegria Porque a gente se diverte A gente se diverte Não tem bochecha Mordelada Não precisa Isso é placidez Morder bochecha Mordelada Cuspir quando fala Tem precisão articulatória As pessoas não entendem O que a pessoa está falando Isso tudo é placidez Pode ser tratado Se identificou com alguma Dessas coisinhas Pois é Se identificou Liga pela D-Light Marca o horário Para se informar mais Da Maria D-Light Por tudo que a forma A audiologia Pode fazer pela gente Eu estou assim De queixo caído Eu estou quase De queixo caído Por tudo que ela me ensina Toda semana A Maria D-Light Já atende ali Na floresta Na rua Número 53 Sala 207 Sala 207 Telefone aqui No nosso GC Você aproveita Chá Tchau 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 E agora direto aqui da Mesoclínica, hoje nós vamos conversar com o Dr. Tadeu Martins sobre preenchimentos. E daí, doutor, essa época é boa de preenchimentos ou qualquer época é boa? Qualquer época é boa. O preenchimento, os preenchimentos, tanto faciais quanto corporais, eles são procedimentos muito pouco invasivos e com muito pouca repercussão. Ao contrário de um peeling que tem uma repercussão, pode ter uma repercussão de 4, 5, 6, 10 vezes de afastamento, os preenchimentos é um, dois dias, um final de semana. É um inchadinho. É um inchadinho que fica, exato. E ele é um procedimento, são procedimentos que mostram o resultado também imediatamente. Depois, um, dois dias de inchaço, sem dor nenhuma. E além de mostrar o resultado imediatamente, as pessoas que fazem dizem que com o tempo só melhora. O tempo melhora, porque ele vai, há uma acomodação depois que sai o edema, depois que se desfaz o edema. As pessoas têm uma, uma, uma cisma, nem sei se é uma cisma com os preenchimentos. Quando se fala em preenchimento, muitas pessoas torcem o nariz. Mas eu acho que, sabe por quê? Eu até vou falar como consumidora. Porque a gente costuma ver tantas aberrações por aí. E aquelas pessoas que fazem, que o aspecto fique extremamente natural, acabam nem falando que fizeram, não é? Então, eu acho que... Então, tu te fixa mais na aberração. Eu acho que fundamentalmente tem que ser bem feito. Claro. E com materiais adequados. Hoje está um pouquinho difícil de fazer preenchimento, de escolher. Eu acho que está difícil. Porque tem profissionais de todas as áreas fazendo preenchimento. Muito sem... Sem qualificação. Sem nenhuma... Sem nenhuma qualificação. Mas preenchimento é uma coisa muito boa. Eu gosto muito de queixo. Eu acho que na face, o queixo e o ângulo da mandíbula, eles desempenham um papel fundamental na beleza e na aparência, na aparência geral. Às vezes, um homem ou uma mulher, muito bonitos, que a gente olhe e falta alguma coisa. Eu costumo dizer, aquela ali, ou aquela ali, é quase bonita. Às vezes, é por falta de um queixo, por falta de um ângulo... De um ângulo na mandíbula, não é? Mandíbula, dessa linha que vai da ponta do queixo até o ângulo da mandíbula, que ela tem que estar... É uma linha retilínea, não pode ter babados. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Porque é muito feio uma mulher também, sem essa suave linha da mandíbula, não é? Perde a definição, perde-se a beleza e perde-se a juventude. Claro. E o preenchimento, que suporta vários tipos de material, pode ser feito com vários tipos de material, ele devolve aquela linha mandibular da juventude. Eu até ia entrar nessa questão. Tem pessoas que fazem o preenchimento para recuperar os seus contornos que perderam em função da lei da gravidade, não é? É. E tem pessoas que fazem, pessoas mais jovens que fazem para criar contornos e volumes que não tem. Aquilo que a natureza não deu. Então, por exemplo, o déficit, a falta de queixo, a gente não perde o queixo. Claro. Quando tem o queixo, está ali o queixo, aparece e vai ter o queixo a vida inteira. Mas como tem, ele tem que dar uma caidinha também, não é? É, mas é muito pouco. Normalmente, quando se fala em queixo, é porque há déficit. Basta olhar o perfil e o queixo tem que ocupar, ele tem que estar pelo menos na linha do lado. E é impressionante o que tem de pessoas sem queixo. Sem queixo. E aí, tu olha, é aquele quase bonito. Ou então, é muito feio quando tem muito pouco queixo. Deixa a pessoa, o rosto não é o rosto. Sim, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença. E que vocês, com um olhar estético extremamente apurado, não é? Olhem e já sabem o que falta naquela pessoa, não é, doutor? Exatamente. É, eu, eu, a primeira coisa que eu olho no rosto da pessoa é o queixo. É, óbvio, eu olho o todo, mas quando falta o queixo, então, é impressionante como chama a atenção. Chama muita, muita, muita atenção. O queixo e a mandíbula, eles dão personalidade, não é? É, se tu pegar uma revista, uma revista de moda, As modelos mais lindas do mundo, se tu olhar, ela tem o queixo... Mas imagina que linte. É, tem o queixo longuinho e tem o ângulo mandibular bem feito. Qualquer dessas modelos. É difícil, eu acho que eu nunca vi uma modelo bonita, Sem o queixo e sem o ângulo mandibular. É verdade. E outra coisa que envelhece, e a gente vai, e isso vai, o envelhecimento faz, É que o nariz vai crescendo e a ponta vai tomando o rumo do pé. É, é o nariz de bruxo. O que que é o nariz de bruxo? É quando a base do nariz está anterior à ponta. Claro. Então, tem a ponta afilada. Isso também pode ser resolvido pelo preenche, se faz um pilar, se restaura este pilar, que vai da ponta até o lábio, da ponta do nariz até o lábio, se põe o material preenchedor no pilar, e ele avança e fica, e eleva a ponta do nariz. Então, esta perda que a idade nos aplica, porque essa pele de cima fica mais flácida. Claro. E aí a ponta olha para baixo. E essa ponta que olha para baixo pode voltar a olhar para cima em um procedimento de 10 minutos. E é um pequeno detalhe que a pessoa vai, que os outros vão olhar e vão achar aquela pessoa mais jovem e não vão saber porquê. Exatamente, vão achar mais jovem, mais bonito. Porque falta um detalhezinho. No caso, o que falasse, por exemplo, mises, as que concorrem, a mis, alguma coisa, às vezes a mulher lindíssima e falta um detalhe, faz um ano de mandíbula e ela vai lá e ganha um concorso. Mas hoje em dia todas elas repagam. Todas repagam. Quando chegam num concurso mais expressivo, que é um Miss Brasil, Miss Universo, daí elas já fizeram alguma coisa. Todas passam já pelos olhares. Exatamente, praticamente todas já fizeram alguma coisa. Claro. Um preenchimento de glúteo, ou um preenchimento de face, uma reposição do zigomático, para dar também o efeito do rosto. Para deixar o rosto bem anguloso. É bem anguloso. Então tudo isso se faz com pequenas porções, com pequenas doses de produtos extremamente seguros, que não vão dar problema. E uma coisa que eu aconselho, nunca faça volumes específicos. Sempre menos, é mais. Nem que tenha que reparar, fazer de novo em 30, 40 dias. Exatamente. Doutor, tu nos falasse numa outra matéria, uma coisa que eu achei muito interessante, é que dá para fazer o preenchimento também no lóbulo da orelha. No lóbulo da orelha, exatamente. Eu achei incrível isso. É um rejuvenescimento da orelha. Nós podemos preencher ou também fazer píli. Com o fenol. Com o fenol. Para tirar, porque às vezes ele murcha tanto que fica um vírus. Claro. Esse vírus pode ser tirado. E ela denuncia também. Denuncia também, porque fica... As mulheres todas, porque as mulheres deslumbrindo. As pessoas se preocupam em cuidar do rosto e esquecem que vai aparecer a orelha. Esquece das orelhas. E esquece das mãos. As mãos também podem ser preenchidas. E também podem ser preenchidas. O doutor falou, e olhe para mim, eu vou começar a botar a minha mão no bolso quando eu gravar aqui. Olhei para ti e botar para mim. É o que ele fala, e é tudo tão simples, é tudo tão rápido, e é tudo feito dentro do consultório, que a gente tem vontade de fazer tudo. É. Não é? É bom que tenha vontade. É, a gente tem vontade de fazer tudo, porque é um procedimento muito simples e muito tranquilo. Tu vem aqui, tu faz aquele preenchimento, tu consegue moldar o teu nariz ou o teu queixo, seja o que for, em 10, 15 minutinhos. É, é um procedimento muito rápido. Vai para casa, fica um, dois dias inchadinho, e deu. Exatamente, é um procedimento muito rápido. Sem nenhum efeito colateral, nada. Muito poucas complicações. Se ela for feita com micro cano, isso é o requisito. É o requisito que é imperdoável alguém fazer preenchimento com agulha. Seja aonde for, não se pode usar agulha. A agulha que espeta, que tem pontinha, é um perigo. Porque eu posso estar colocando dentro de um vaso sanguíneo, em um produto que vai produzir uma necrose. É muito comum a pessoa perder toda a asa do nariz. É, eu já vi, Carlos. Eu já vi vários. Já vi vários. Me diz uma coisa, doutor, e é também um pré-requisito fundamental a gente fazer com uma pessoa que tenha experiência no assunto, que esteja habilitada para fazer, não é? E que seja especializada nisso. É, o estar habilitado é fundamental. Por exemplo, há quantos anos o senhor trabalha, já usa essa técnica aqui na clínica? 20 anos. 20 anos. Foi os primeiros, não é? É, não sei se foi os primeiros, mas... Mas eu acho que está naquela turma dos primeiros, não é? Mas faz 20 anos que eu trabalho com o clínico. Então, eu acho que isso é fundamental, porque a prática também, ela faz com que tu vá te... te aperfeiçoando cada vez mais, não é? Na vida, tudo é prática. Claro. Tudo é prática. Tu aprende a fazer e depois tu pratica. Por exemplo, tu aprendeste a ser esta entrevistadora maravilhosa e tu cada vez fica melhor. Então, eu imagino que com a gente... É a prática que faz com o que? Com a gente acontece a mesma coisa. Tu vai descobrindo os caminhos através da experiência. É, e por isso, então, que o nosso recado hoje aqui é o seguinte, gente. Faça com uma pessoa que tenha experiência, que saiba o que está fazendo, não é? Porque senão tu vai usar uma técnica maravilhosa contra ti, não é? Ah, é verdade. Vai pra te arrumar e ainda acaba estragando. Não é, doutora? É isso aí. Então, por isso que a gente está conversando hoje aqui com o doutor Tadeu Martins, que dirige aqui a mesoclínica, a mesoclínica que já está há muitos anos, quase 30 anos. E que é super conhecida por trazer coisas novas, por estar sempre com o olhar lá na frente, e por fazer um trabalho extremamente responsável. A mesoclínica fica aqui na Américo Vespúcio, número 27, no bairro de Amópolis. É isso? Semana que vem eu quero ser aqui. Amém. Legenda Adriana Zanotto Bicho Mania, carinho e atenção no cuidado do seu pet. Em 1999, a Bicho Mania iniciou suas atividades. Hoje é referência no mercado veterinário de animais de estimação, como uma das melhores e mais completas clínicas veterinárias. Com instalações modernas, possui uma rede de serviços especializados, como Pet Salão, que são banhos terapêuticos, remoção de nós, toses especializadas, hidratação e muito mais. Clínica 24 horas, atendimentos veterinários de média e alta complexidade. Atendimento 24 horas, consultas, exames, internações e cirurgias. Pet Loja. Tudo o que seu pet precisa em um único lugar. Produtos de alto padrão de qualidade, sempre setorizando entre produtos para cães e gatos, para facilitar na hora da escolha. Os proprietários também têm Vs na Pet Loja, com itens de vestuário, acessórios com motivos pet e também acessórios de decoração. Além de tudo isso, hotel e day care, hospedagem, ambientes climatizados, baias individualizadas, acompanhamento 24 horas, profissional cuidador diurno, especialmente direcionado ao hotel e creche. Rua Dom Pedro II, 1241, Bairro de Henópolis, Porto Alegre. Bicho Mania. Carinho e atenção no cuidado do seu pet. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Olá, eu sou a Laura Mostardeiro, da Laura Desapega RS. Hoje eu tô na casa de um cliente e vou mostrar pra vocês como é que é o trabalho da Laura Desapega RS. Bom, este apartamento aqui vai ser vendido. Então a família entrou em contato conosco, comigo. A gente veio até aqui, fez uma avaliação de tudo que vai ser vendido, tudo que tá aqui vai ser vendido. E no segundo momento, que é esse que nós estamos agora, a gente veio aqui pra dentro, eu e a minha equipe, e estamos organizando tudo pra fazer a venda. Vou mostrar como é que é o apartamento. Tudo que tem aqui vai ser vendido. O objetivo é deixar o apartamento vazio, vender tudo que tem aqui. quadros, sofá, enfeites, tapete. E agora a gente tá num segundo momento aqui dentro dessa residência, que nesse caso é uma residência, mas poderia ser um conjunto comercial, uma clínica, enfim, tudo que pode ser vendido, a gente é possível fazer a venda. Daí nesse momento, o que a gente faz? A gente organiza tudo. Deixa o escoço de uma maneira que fique bem legal, bem agradável aos olhos, pra as pessoas poderem vir até aqui e fazerem a compra. Então aqui, a gente, nós temos balcão, que vai ser vendido, cristais, toalhas. Dentro do balcão a gente tem bandejas, outros pratos. Aqui tem um aparelho de jantar, copos de cristal. Aqui tem peças japonesas e chinesas. Os itens em azul. Enfim, tudo que tá aqui dentro vai ser vendido. O objetivo é vender tudo. Aqui também tem mais umas antiguidades. Cristais. Aqui temos itens de Natal que a gente ainda tá arrumando. Ainda a gente tá organizando. E vou mostrar pra vocês o resto do apartamento. Aqui a gente tem a outra parte da sala. Aqui a gente tem uma mesinha de alabássaro, que é bem legal. Tem essas mudesas, abajures, as folclones, enfim, tudo que vocês estão vendo. Aqui também tem uma muito legal, que são peças em murano verde. Um aparador, a gente fez um vaso com folclones pra ficar bem bonito. E aqui a gente vai entrando pelo apartamento. Aqui nós temos uma pequena copa com uma cristaleira. Esses armários são armários aéreos, mas não estão colocados na parede. Aqui temos a cozinha também. Aqui na cozinha panelas, geladeira, micro-ondas, fogão. Tudo vai ser vendido. Tudo que tem na casa é pra ser vendido. E agora, continuando pelo apartamento, a gente chega também nos dormitórios. Aqui a gente tem esse primeiro dormitório, que está cheio de roupa, cheio. Essa cama aqui é de saias e calças. E aqui um armário também, com muitos itens, muitas roupas. Aqui temos lençóis, frunhas. Aqui a gente tem uma gaveta de echarpes e lenços. Perfumes. Aqui um armário com blusões. Só pra gente ter uma ideia de valores, aqui nesse quarto, aqui nesse dormitório, as roupas que não têm marcado uma etiqueta diferente, que elas estão sem etiquetas, o valor de cada peça é R$10,70. Bem legal. Tem coisas bem boas que podem ser aproveitadas. Agora, entrando nesse outro quarto, tem um muito legal. Por quê? Porque tem coisas que valem muito a pena. Aqui tem toalhas de banho, toalhas de rosto, aquelas toalhinhas pequenininhas que nunca foram usadas, com etiquetas de fábrica ainda. E com preços super bons. Aqui temos também uma parte que é enfeites pra patente, pra banheiro, tapete, panos de prato, uma afinidade de panos de prato, panos de cozinha. Vocês podem ver, estão nas embalagens ainda. E aqui também, pra quem gosta, tem lãs e linhas fechadas, itens de crochê também. Agora, aqui desse outro lado, a gente tem brinquedos. Isso tudo aqui são retalhos. Pra quem gosta de patchwork, gosta de costurar, são retalhos. E aqui, a gente tem cortinas. que estão dobradinhas, mas muitas tem o par, são cortinas. Colcha, aquele móvel, os abajurs, enfim, tudo aqui é possível vender. Então, essa é a nossa segunda etapa, que a gente está organizando a casa, deixando bem legal, bem arrumado. agora também, mostrando a terceira etapa, que a gente já começou agora, que a gente começa a botar etiqueta de preço nas peças. Então, o cliente chega aqui e tudo vai ter etiqueta de preço. Então, já sabe o valor que vai ser pago. depois dessa etapa de precificação de tudo, a gente divulga a casa, divulga e começa a venda. Esse apartamento aqui, a gente vai estar fazendo a venda durante essa semana. Então, pra saber local e horário que vai acontecer a venda, é só acessar a nossa página do Facebook, Laura Desapega RS, ou entrar em contato pelo WhatsApp. Se você tem um imóvel que precisa desocupar, seja uma residência, uma clínica, um escritório, ou se tem um lote de coisas, várias coisas que você quer também vender, agende uma visita, que a gente vai até o local e vai ser um prazer ver o mundo. Você sabe onde é que eu estou chegando agora? Ó, na Love It. E aqui, a gente vai ver um monte de coisa pra casa, super bonita. Fica aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. Vou cantar? E quando a loja mais linda de Porto Alegre ainda está em promoção, o que a gente faz? Se ativa? Ah, está incorrendo pra cá, né? Está tudo em promoção, André? Tudo em promoção, a loja toda em promoção, até o final de fevereiro. Bah, que massa! Ó, gente, tem que correr, tem que aproveitar, porque as coisas aqui já tem um preço legal, né? E ainda com promoção? Sim, muito! Muito! 15, 30, 50%. Sério? Muito bom! Vamos mostrar então umas coisinhas, André? Vamos, vamos mostrar, vamos mostrar. Então, qualquer coisa que eu olhar aqui está em promoção. Imagina essa peça aqui, do Marques Vandante, 30% de desconto, 50% de desconto. Aqui, ó, luminária de 198 com 30%, pode. Ai, tu vai me permitir mostrar essa nossa senhora parecida que eu achei encantadora! É um luxo. Não, eu estou encantada por ela. Olha que coisa, nossa senhora. Olha que coisa mais linda, gente. Toda estilizada. Fantástico, né? Não, maravilhosa. Ai, ela ainda tem um buraquinho, se quiser botar ela na parede. Pode, pode pendurar. Ó, eu quero que o meu câmera, ó, vá pegando tudo. Olha o que é aquela... Essa cabeça, tal, muito linda. Essa cabeça maravilhosa. É tudo luxo, né? É tudo de um artista. Daí a gente vê assim, ó, gente, aqui tem voluspa. Tem voluspa. Em promoção. Tá chegando mais. Tá chegando mais. Olha mais peças de designer. Olha que legal. Ai, olha a minha Nalinha pequena. Quando ela era nenê. Ai, quando ela era bebezinha, olha que linda. E do artista Paulo Petsuo. E que faz um trabalho incrível, não é? As almofadas bárbaras, tem puxadores também. Vamos lá. O que mais temos, André? Olha que essa fruteira aqui, gente, que aqui ela tá fazendo uma outra... É tão luxo, né? Eu acho incrível, né? Viu, Carmen? Deixa eu te mostrar. A loja tá toda separada por cores. Isso eu acho massa. Dourados, branco, rosa, azul, turquesa, e assim, enfim. É mais fácil pra te identificar a cor que tu gosta. Claro que é muito mais fácil. Gente, aqui também tem luminárias lindas. Vamos mostrar. Uma mais linda que a outra. Tem alguma coisa que eu vou falar. Olha as bolinhas vermelhas, 50%. Bolinha vermelha, 50%. Bolinha amarela é o quê? 30%. Bolinha azul? É, 30%. Ó, só que faz a roupa. Só que faz a linda. Os tons de rosa. Isso aqui eu acho lindo também, ó. Isso aí tá maravilhoso. Olha aqui. Pra botar a panela. As costelas de Adão, assim, de ferro. Tá incrível, né? As suqueiras. É hora de comprar com as suqueiras na casa. É hora de comprar também garbem pra tua casa. E essa é uma época que a gente adora deixar a casa bonita, não é? Tá todo mundo voltando, né? Das férias, tão aí, tão deixando tudo lindo e maravilhoso. Eu já disse que eu tava morrendo de saudade de mim. E eu mais ainda. Pois é, e a gente também está com saudade de vocês aqui dentro da loja. Isso aí. Queremos todo mundo aqui, descontos até 50%. É a oportunidade, assim, de comprar peças lindas. Quem sabe, tem aquele presentinho de péssica que tu compra? Com certeza. Já tem aqui. É isso aí, já tem aqui. Queremos todo mundo aqui na Marilã, número... 884. 884. De domingo a domingo, né? De domingo a domingo. Tá sempre aberto. Tem coisa melhor? Maravilha. No domingo, qual é o horário? Das 14h às 19h. Das 14h às 19h. É bom pra gente passear, porque não tem nada que fazer em Porto Alegre. E das 9h às 20h, a loja dessa. A gente vê o seu shopping, né? Isso aí. Vem pra Loft, que tem aquele café maravilhoso lá atrás. Você é maravilhoso de volta. E aí E aí O que é isso? Chegamos agora na Estofaria Venturini, que é a melhor aqui do Rio Grande do Sul. Vamos combinar, não é, Joyce? Com certeza. Gente, vocês não têm noção. As pessoas dão coisas quase que impossíveis pra vocês fazerem. É verdade. E vocês fazem, não é, Joyce? E eu quero começar por esse imóvel aqui, que está sendo restaurado. Ele ainda não está pronto, mas isso aqui é uma joia, né, Joyce? Aham. Muito perfeito. Ele ficou. Que ele ficava todo danificado, ele tinha ficado numa área externa. Imagina. Está totalmente na rua, pega o sol, pega chuva, tudo. E ele foi todo restaurado. Todo restaurado. Agora faltam os vidros facetados, a prateleira de vidro dentro, não é? E aqui os puxadores de cima, não é? Os puxadores também. Mas a gente quis mostrar pra mostrar o quanto a estofaria Venturini faz um trabalho completo pra nossa casa. Então, tem aquele imóvel antigo que tem um valor de família, que tem um valor também pros antiquários. Vem restaurar aqui, né, Joyce? Vem restaurar aqui. Aquele imóvel que a vovó deixou, que passou pra mãe, que passou de geração pra geração, manda pra cá que a gente deixa prontíssimo. Até descupiniza ele também, deixa a copinha, né? Ah, se tiver copinha também passamos o produto. Tá. E agora, ó, nós vamos pros capitaneiros. Olha aí aqui. Isso aqui não é uma joinha? É maravilhoso. Eu tô tão feliz com aquele azul na minha casa. Só imagino. Se vocês entrarem no nosso Insta, vocês vão ver o azul que está lá na minha casa, que é lindo de morrer, que é um pouco menor do que esse, não é? Ah, ah. Aquele é o menor do menor. Pois é, vocês fazem o Chesterfield de tudo que é tamanho, né? Tudo que é tamanho. Aquele lá, inclusive, a gente comprou ele assim, ele tem 1,40. 1,40. Ele é um pouquinho maior que uma poltrona larga, não é? Um pouquinho maior que uma poltrona larga. Sim, porque eu tinha uma poltrona naquele lugar e eu substituí por aquele sofá e põe ele. Bom, aqui as vergeras, que são o carro-chefe da estofaria Venturini. E olhem o que são essas minizinhas. Essas são maravilhosas, são perfeitas. Elas são bem pequenas, compactas, não é? E bem confortáveis. Essa aqui não é o modelo daquela linha de linho? É o mesmo modelo daquela de linho. Então vocês não sabem o que é o conforto dessa poltrona. E ela é bem compacta, então ela cabe em qualquer lugar, não é? Porque nem sempre a gente tem espaço em casa pra botar uma verger grandona, não é, Jorge? Isso mesmo. O que que acontece? A verger, ela já tem a altura do encosto mais alta. Então ela acaba ocupando mais espaço e fechando aquele ambiente. Claro. Essas aqui, se elas serem menores, elas deixam o ambiente sempre aberto. E super confortável. E super confortável. Essas aqui também são feitas desde o osso aqui? Desde o osso aqui. Nós fizemos todinha a madeira dela. Todinha. Todinha. E agora, ó, a estofaria Venturini está transformando pra um cliente um sofá comum, um Chesterfield. É isso? Isso mesmo. E a gente vai mostrar aqui, né, Joyce? Vai mostrar ele prontíssimo. E de preferência, nós queremos até convidar os proprietários desse estofado. Estão convidados a vir aqui pra nós. É, pra falar sobre o estofado deles, não é? É isso aí. Joyce, então vamos convidar as pessoas pra começar o ano com o pé direito. Vamos. Pé direito com o Venturini em casa. Se você não puder vir até a Venturini, a Venturini vai até você e faz milagres em termos de estofamento, recuperação de móveis e Capitaneia, que é o grande forte de vocês, não é? E é por isso que a estofaria Venturini é conhecida como a melhor pelos arquitetos, decoradores e também os antiquários. Aquele imóvel que você vê num antiquário e fica apaixonado é recuperado aqui e o estofado é feito aqui. Então, ó, direto da fonte. Isso é uma super dica, né, Joyce? É, super dica. Aqui, na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. Hoje o nosso programa vai ficando por aqui, mas eu espero você lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Face, no Dicas da Carmen, que tem umas dicas super bacanas de moda, e também no nosso canal do YouTube. E se você quiser rever esse programa, é só assistir nossas reprisas às 18 horas e às 1h30 da manhã. Amanhã a gente tem um novo encontro às 11 horas. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!